Tudo bem do Youtube, aqui no vídeo de Trapé trazendo mais um vídeo de Detroit pra vocês e vamos lá pessoal Adiante nisso já peço até perdão porque minha voz tá um pouco estranha porque eu fiquei gripado esses dias então Desculpa aí tá, mas vamos lá, temos que seguir em diante pra não atrasar os vídeos Marcos Deixa o pacote, deixa eu ver aqui Deixa o pacote, deixa o pacote, beleza Então aqui continuando lá na comparação digital, pegamos as pinturas, né Então vamos entregar aqui provavelmente pro patrão ou patroa dele, sei lá Bellini Pentes Cuidado do carro, não é o carro do The Walking Dead não Será que tem outras coisas? Tá, peraí Ah, o cara deve ter necessidade especial, alguma coisa do tipo, né Isso aqui acho que é pra descer com uma cadeira de rodas ou alguma coisa do tipo Vamos lá E aí meu filho, é pra lá pra trás Ih, tô preso Ah tá, ok Uhum Vamos observar Esqueleto de um dinossauro O cara tem grana, hein O cara tem grana, hein O que tem lá pra embaixo É pra onde? Tem que descer Onde é, aqui É, ó, porta automática Abre as cortinas Hora de acordar, amo Bom dia, Carl Bom dia São dez da manhã Tempo parcialmente nublado Doze graus Celsius Ah, eu acho que eu conheço esse ator Também Parece o dia perfeito pra ficar na cama Eu fui buscar a tinta que você encomendou Ah sim, eu me esqueci Essa é a grande diferença entre mim e você Não é, Marcos Você nunca esquece de nada Esse ator é, acho que é aquele que fez a Aliens, né Que era um androide, né Acho que em Aliens 12 E fez outros filmes também, claro Deixa eu ver aqui Beleza Deixa o remédio Me dê o braço, por favor Calma Não Calma Obrigado As tatuais do cara Acabei de abrir os olhos e já tenho que ficar sentindo dor Humanos são máquinas tão frágeis Quebram com facilidade Todo esse esforço Pra continuar vivo Ei O que houve com suas roupas? Ah, não é nada Eram só alguns manifestantes nas ruas Que bando de idiotas Eles acham que podem interromper o progresso agredindo androides? Espero que não tenha te machucado Ah, não, não Eles só me empurraram, Calma Eu tô bem Ok Eu vou te levar pro banheiro agora Acima Opa, tem que segurar Ok Quase que eu soltei Ok Agora eu posso soltar, né Legal o cenário Banho rápido, hein Caramba Acho que a gente só lavou as partes íntimas Só pode O cabelo do cara nem parece que tá molhado Tá, é Posso se direcionar Alguma coisa especial na agenda hoje? Hoje? É, tem a inauguração da sua retrospectiva no Museu de Arte Moderno O diretor da galeria deixou quatro mensagens pedindo pra confirmar sua presença Que é lá na escada? É Vamos decidir mais tarde Ok Só mensagens de fãs Eu já respondi Mas tem notícias do Léo Ô, bichinho rápido Quer que eu ligue pra ele? Que massa Não, deixa pra lá É um motorzinho isso aí, provavelmente Tá fazendo som Estou faminto O café está pronto Bacon e ovos do jeito que você gosta Obrigado, Marcos Não adicione Deixa eu explorar primeiro, né Vamos ver Vai que tem alguma coisa interessante Aqui vai abrir? Não Mas cada caracol Não é que a pessoa desce com um espaço desse Acho que é Zero mal esse design Ou eles fecharam, né Acho que Ah, tá Estranho Essa TV É uma TV? É uma TV? Ah É Opa, aperta errado Desculpa aí, pessoal Mas tá difícil Controlar Obrigado, Marcos Ovos com bacon Nessa idade Por que não faz alguma coisa enquanto termina o café da manhã? Está bem. E certo, cara. Hum, para explorar. Esture algo para fazer. Três coisas. Vamos ver aqui. Tem mais de três aqui. Vira Compatipad. Encontro da vida em Titã. A Lua... É uma Lua isso aí, se não me engano. Volta. Abaixo. Porque a Rússia quer o Polo Norte. Eu acho que eles querem a zona do Polo Norte para... Para criar uma base de criação de mais Androids. Provavelmente deve ter Androids também de guerra envolvido. Televisão desligada. Já? A humanidade é deprimente. Só tem ganância, estupidez e violência. Cinco mil anos de civilização e é aqui que viemos parar. Vamos ver... A janela... Tem várias coisas aqui. A janela... Ler o livro... Melhor ler o livro... Ah, tá! Esse é o livro. Shakespeare Platão Bora ver Platão O que está lendo? República de Platão É um dos livros que recomendou Então, o que você acha? Gosto da filosofia, sabe? Ela faz perguntas que eu não sei responder O que é certo e o que é errado, por exemplo Não é uma coisa muito fácil de decidir Fazer perguntas que não têm respostas Faz parte de ser humano, Marcos Um dia não estarei mais aqui para cuidar de você Vai ter que se virar sozinho Fazer suas escolhas Decidir quem você é E quem quer ser O mundo não gosta de quem é diferente, Marcos Não deixe ninguém dizer quem você deve ser Vamos para o estúdio Ah, eu quero explorar mais Ah, não dá Poxa Ah, beleza Eu acho que é aqui Opa, estúdio bom, hein? Olha aquele braço que parece aquele do Tony Stark Olha o robôzinho Legal Vamos ver onde paramos Retire o lençol So, ele tem Algo É, aliás Ative o estúdio Rolta, volta. O que mais temos aqui? Podia ter a opção de andar mais rápido, né? Opa, vou observar. Rascunhos. Adenizar os pincéis. Tem que lavar, né? Senão ficam duros. Ok. Beleza. Agora de novas orientações. Será que tem mais alguma coisa para poder explorar? Então, qual o veredito, Marcos? É, tem alguma coisa especial nela. Não sei dizer bem o que é. Acho que eu gosto. A verdade é que não tenho mais nada a dizer. A cada dia que passa, me aproximo do fim. Sou apenas um velho que não quer largar seus pincéis. Girl... Mas já chega sobre mim. Vamos ver se você tem talento. Experimente. Tente pintar algo. Pintar, mas... Pintar o quê? Pinte o que quiser. Experimente. Pintar, mas... ... 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 Estátua... Beleza... Ixi... Vamos pintar o quadro do cara, mas eu acho que isso aí vai ser um problema, vamos ver... Não, não tá isso aqui... Vai, mexe com o touchpad, pra direita... Esquerda... É uma cópia perfeita... Também, Sandra, né? Mas a arte não é sobre... Replicar o mundo, é sobre interpretá-lo e acrescentar a ele... Mostrando como você o enxerga... Mostrando como você o enxerga... Carol, eu acho... Que não consigo isso... Não tá no meu problema... Vamos... Tente... Use aquela tela... Confia em mim, feche os olhos... Feche os olhos... Confia em mim... Tente imaginar algo que não existe... Algo que nunca viu antes... Agora, concentre-se... Em como isso te faz sentir... E deixe sua mão deslizar sobre a tela... Por que assim, um figão tá amarelo, hein? Humanidade... Nós... Identidade... 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 Deixem... Não... 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 Voço Kinlegen... Sim... Quero leve a expressão ao Ironia Zoom... verwende... Isso aí é show de bola, cara. Dá muita emoção, sei lá. Oh, meu Deus. Acho que esse aí é problemático. Não tem você chegar. Ah, eu tava passando por aqui e pensei em te visitar. Já faz tempo, né? Está tudo bem? Você não parece bem. Aham, eu tô bem, tô bem. Escuta, pai, eu tô precisando de grana, pai. De novo? E o dinheiro que acabei de te dar? É, que... sabe como é que é? Eu já gastei. É. Está usando de novo, não está? Não, não, não. Eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Léo. Mas não faz diferença. Eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? É, sei sim. Eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Diz aí, pai. O que ele tem que eu não tenho? É inteligência? É mais obediente? Eu não sou, né? Mas quer saber? Essa coisa não é teu filho. É uma porra de máquina. Léo, já chega disso. Já chega. Você só pensa em si mesmo. Tá cagando pra tudo, se não as suas pinturas. Você nunca amou ninguém. Você nunca me amou, pai. Você nunca me amou. O que eu aposto? Tantar de pontos Continuar 5 de novembro de 2038 O ano que os androids não vão existir, claro 11 da noite Não é permitido androids nem animais Buscando confusão aí, meu filho Conte o Tim Anderson Como é que eu faço para analisar? Ah, tá Proibido isso aqui Deve ser bem útil Qual o problema? Deve apostar quanto que é esse carinha aqui Tá dizendo Tenente Anderson Meu nome é Connor Eu sou o androide da CyberLife Procurei por você na delegacia Mas ninguém sabia onde foi Disseram que poderia estar bebendo por perto Tive a sorte de encontrá-lo no quinto bar O que você quer? Designaram-lhe um caso Hoje à tarde Um homicídio Envolvendo a CyberLife e androids De acordo com o procedimento A companhia alocou um modelo especial Para auxiliar os investigadores Eu não preciso de ajuda Especialmente de uma maca plastificada Como você Então seja um bom robozinho E vê se dá o fora daqui Vou argumentar Tenente Acho que deveria parar de beber E vir comigo Vai facilitar as coisas Para nós dois Isso é compreensível Eu entendo que existam pessoas Que não ficam à vontade Na presença de androides Mas eu sou Estou bem confortável Agora sai fora Antes que eu te esmague Igual uma lata Quer saber? Vou comprar uma dessa Para você levar O que você acha? Barman Mais uma dessa Por favor Fio de bela tecnologia Me vê um duplo Só assim para o cara ir mesmo Vixe Será que é a casa da cara? Acho que não Ah não é não Diplomata Minhas instruções são acompanhar você A cena do crime Tenente Olha Eu estou cagando Para as suas instruções Eu disse para esperar aqui Então você cala a boca E espera aqui Desobedecer Joss Douglas para o canal 16 Pode confirmar Ok Não vou confirmar nada Eu nem sabia Eu nem sabia O dia a dia Eu nem sabia Eu nem sabia Eu nem sabia O dia a dia Eu nem sabia Os droides são proibidos A partir desse ponto Tá comigo Qual parte de fica no carro Você não entendeu Sua ordem contradizia Minhas instruções Tenente Você não fala Você não toca em nada E você não fica no caminho Sacou? Tudo bem Boa noite Aparece Esse era o plano Até esse infeliz Me encontrar Então Você arrumou um androide Ah engraçadinho Conta logo o que ouro O proprietário ligou O locatário Não pagava o aluguel A mesa Então ele resolveu visitar O que estava acontecendo Foi quando descobriu o corpo Nossa Que cheiro Estava pior Antes da gente abrir a jornada A Vítima se chama Carlos Ortiz Ele já foi autuado Por roubo E agressão grave Caramba Segundo os vizinhos Ele era Bem solitário Ele ficava Traca viado em casa Quase nunca vi No estado dele Não valia a pena Chamar todos logo No meio da noite Ou de esperar amanhecer Eu diria Que está morto Há umas três semanas Vamos saber mais Quando o legista chegar Tem uma faca De cozinha logo ali Talvez seja A arma do crime Há sinal de invasão? Não O proprietário Diz que a porta Da frente Estava trancada Por dentro E as janelas Fechadas O assassino Deve ter saído Por trás O que sabemos Sobre o androide Não muito Os vizinhos confirmaram Que ele tinha uma Já não estava mais aqui Eu preciso pegar o mar Pode ficar à vontade Qualquer coisa Estou lá fora Tem que apertar ali Um Tá Análise Pronto Beleza Vixe Será que é o cara Mesmo Lá da cara Caramba Cada letra Perfeita É certo De paz Nenhum humano Escreve assim Não tem digitais Ah Androides Não tem digitais É igual no exterminador 3 Bota na língua Ô merda Tá fazendo o que? Estou analisando o sangue Posso ler amostras Em tempo real Desculpe Eu deveria ter avisado Ok Só Não Bote mais evidências Na tua boca Tá Entendido Puta merda Não acredito nessa Porra Maso seco Carlos Ortiz Opa Que sim Nós estamos coletando Algumas amostras Se eu sai Los Angeles Tá Acho que eu não vou para essa É uma porta aqui né Não Armário O Brit Nosso amigo Carlos gostava de festa Vamos terminar aqui primeiro Cris eu quero uma análise de narcóticos Pode deixar comigo Tenente Escrever alguma coisa no peito Magenta é na 28 facadas Pode ser da mais de 19 dias Ah não é o cara não É outra É outra O Brit O Brit Eu já analisei Cadê a Cadê a Quarta Aqui O Brit 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 Eu acho que é escrever alguma coisa no peito dele, isso sim. Mike, já acabou de pegar as amostras? Eu estou vivo. Primeiras comuns, fontes, cyber life center. É, isso mesmo. A cozinha, né? Opa, opa. Tinha uma coisa aqui para analisar. Aqui. O cara tentou se defender. Bateu alguma coisa. Eu vou pegar uma faca. Não, tem mais coisa ainda. Calma. Caramba. Tinha uma coisa aqui. Tinha uma coisa aqui. Se o androide está espionando você. Eita. Facebook da vida. Falta uma coisa. Tem mais alguma coisa então para ler aqui. Tinha uma coisa 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 aqui. mostrando. Tinha uma coisa aqui. Tinha uma coisa aqui. Tinha uma coisa aqui. Tinha uma coisa aqui. O policial Collins, tamanho 40. Já aconteceu há semanas. Os rastros já sumiram. Não. Esse tipo de solo teria retido rastros. Ninguém vem aqui há muito tempo. O que é isso? Tem que ser alguma coisa aqui. Tô deixando escapar alguma coisa. Próxima. Será que tem alguma coisa pra apertar? Página 1. Página 1 de novo. Oficialmente. Página 2. Próxima. Opa. É só isso. Anterior. Não tem nada, não. O jogo tá me trollando. Não é possível. Deve ter alguma coisa pra cá. Não sabe. Acho que ele tá obsessivo. É o deus dos androids. Será que tem mais nada? É o deus dos androids. Será que tem mais nada? Abaixo. Não tem nada aqui. Ah, vou falar com o cara logo. Tenente. Acho que descobri o que aconteceu. Ah, é? Conta. Tô ouvindo. Tudo começou... Na cozinha? Na cozinha. Temos óbvios sinais de resistência. A questão é... O que foi que aconteceu aqui? Acho que a vítima atacou o androide. Contaco. Contaco. Aí concorda com as evidências. Mas... O androide se defendeu com a faca. Revidou, né? Na verdade. O androide esfaqueou a vítima. Então o androide tentou defender a si mesmo. Não é? Ok, e o que aconteceu? A vítima fugiu pra... Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Com a faca. Com a faca. Ok. Sua história não é totalmente ridícula. Mas não nos conta onde o androide foi. Ele foi danificado pelo taco. E também pelo tírio. Tírio. É o que? Tírio. Vocês chamam de sangue azul. É o fluido que alimenta nossos biocomponentes. Ah. Ele evapora após algumas horas e fica invisível a olho nu. Ah. Mas aposto que consegue ver, né? Correto. É. Será que ele ainda tá na casa? Como é que eu faço? Ô meu Deus, pra cá. É... A cor e o barraço do sangue azul. Será que tem alguma coisa a ver com essa revista ainda? Acho que estou perdendo tempo aqui. Espera aí. Ah. Alguma coisa ali. Ah. Aqui o rastro. Ah, ok. O androide está indo no teto. Eita, um salto. Quer dizer. Vai pra cá. Ah. Ah. Acho que aquela revista ainda tem alguma coisa que vai... De utilidade. Ela tá mostrando. Tá. Como é que eu vou subir agora lá? Pega uma cadeira? Vai ser... É isso mesmo. Eu vou verificar uma coisa. Hum. Tem nada aqui, peraíso. Olha o suspense. Putz, pra dar susto mesmo, hein? Beleza. Bem devagarinho. Putz. Putz. Eu só estava me defendendo. Ele queria me matar. Eu te imploro. Não conta pra eles. Eita. Connor, o que está acontecendo aí em cima? Está aqui, Tenente. Caraca. Chris, Ben, venham pra cá agora! Rápido! Ah, pensei que eu ia ter que escolher. Bom pessoal, então o vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Se tiverem sugestões de novo, deixem aí nos comentários. Diga aí o que vocês estão achando dos vídeos. Tá bom? E aquele abraço aí. Falou! Tchau.